E aí E aí E aí E aí E aí E seus, tchau! É, gurizada, começando mais um vídeo aqui no canal. Então, gurizada, o Nando acabou de me mandar mensagem. Vou descer lá na loja dele lá, que ele vai customizar uma moto da Afra. Essa que vocês já viram no começo do vídeo aí. Cortando a traseira dela. E eu vou descer lá, mano, pra nós ver lá como é que vai ser. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Deixa seu like pra fortalecer mais pra mais vídeos. Eu sei que o canal tá meio parado, porque teve uns improvisos aí, né? E eu vou descer lá, põe uma roupa aqui, rapidão, que ele já começou a desmontar lá. E eu vou ver como é que tá o andamento, mano. Uma Afra personalizada. O cara vai personalizar uma Afra, velho. Eu nunca vi, entendeu? E eu resolvi gravar aqui pra vocês aqui no canal. E eu vou descer lá, mano. Vamos ver como é que vai ser lá. Bora! Vamos lá, rapaziada. Vê que que o Nando vai inventar nessa Afra. Troquei de roupa ali e já tô descendo lá pra nós ver como é que é esse plano dessa customização dele. E deixa muito like aí, mano. O canal tá meio parado, mas nós tá voltando, fi. Aqui nós não para, não. Comecei, por que que eu vou parar, né? Vamos lá ver o que que ele vai inventar nessa motoca, mano. E você não tem muita ideia, mano, como é que é a customização, igual essa moto que tá aparecendo aí, mano. É um bagulho louco, mano. Assim, isso aí foi criado nos Estados Unidos, né, mano? Os caras lá começaram a fazer e isso aí foi espalhando o mundo, né, mano? É um bagulho massa. Eu curto. Ó a moto igual a minha na carretinha ali, ó. Caralho, tio. E pra quem tá perguntando aí, mano, da instalação do bagulho do carburador da moto aí, eu vou terminar, mano. Só ficar tranquilo aí. Tem um vídeo meu aí que eu ensino como é que coloca o negócio... Coloca o carburador da 150 na YBR, né, mano? Parece que o Nando tá aberto, tá mesmo? Se pá, eu vou chegar ali, vou começar a filmar já, mano. Eita, porra. Isso é louco, tio. E, rapaziada, chegamos aqui, hein? Aí, ó. O que que o Nando vai inventar? Tomar uma customização. Deixa eu montar a cadáfra. É uma drafa, né? É uma dáfra aí, ó. Já desmontou aqui, ó. Cheguei meio atrasado, mas já desmontou essa parte de trás aqui. Aqui ele vai colocar esse guidão aqui. Vai pôr esse guidão assim e tal. Aqui ele vai ter que adaptar ainda, por causa que não tá dando certo de... Parafusar ali, entendeu? E você vai seguir no canal aí, mano, essa customização dessa dafra aí, ó. Tive a ideia de gravar o vídeo. Aí o dono da motoca aí. Amanhã, rapaziada, vai ver aí, ó. Amanhã? Isso aí vai ser a saga, porra, da dafra. Aí, ó. Preto fosco, pá. Vai pintar ela. Vai pintar ela de preto fosco e tal. Vai fazer uns detalhes. Vai cortar aqui, ó. Vai cortar ali, ó. Vai ter foda, bicho. Vai pôr uma adaptaçãozinha de uma placa, né? Vai uma placa aqui do lado, pá. Aí vai ficar massa, hein? Aí. Aí sim. Aí, gurizada. Vamos seguir no vídeo aí no canal aí, como é que vai ser a customização dessa moto, hein? Olha o painel dela aqui, o jeito que é, ó. Pegou mais pra fazer isso aí, entendeu? Aí vai ficar igual da foto que tá aparecendo aí, ó. Mais ou menos desse jeito aí que vai ficar essa dafra. Aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui no canal, aqui, pra nós ver como é que vai ficar ela. Tá meio despenada, né, Nando? Tá, né? Já tirou tudo aí, ó. Paralama, caixa de tiro, caixa de bateria. Tudo, ó. Tá tudo aí, mano. Tá tudo no chão, filho. Carinagem ali, ó. Tirou? Tirou o paralamão dela, tá ali. Cadê o paralamão? Tem essa carenadinha do lado. Cadê o paralamão? Cadê? Olha lá o paralamão dela, ó, ó. Aqui o paralamão dela. Tá meio zoadinho, mano. Não curou o pneu, não. E o paralama, gurizada, ele vai... Você vai pôr um outro paralama nela, né, Nando? Vai pôr um paralama aí, customizado. Bem da hora. Vai ser toda preta fosco. Preta fosco. Talvez uma capa do banco aí da cor caramela. Aí sim, hein. Aí com o tempo, gurizada, nós vamos ver como é que vai ficar essa motoca aí, ó. Deixa eu gravar no canal aí. Fazer um conteúdo meio diferente pra vocês, hein. Mas vai gravar um vídeo dando um rolê nela aí, mano. É, né? É, você pega ela aí e sai de pião, né, cunha? Aí, gurizada, ó. Vai gravar um vídeo dando um rolê na motoca, hein. Aí, o que vocês me dizem? Aí a frente aqui ele já vai colocar também, que é essa daqui que tá aqui, ó. Aqui a frente dela. Vai customizar, vai ficar um negócio top, beleza? Do que vai? Do que vai? Do que vai ver? Do que vai? Tchau, tchau. 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 Tchau.